Agatha Helena é o nome da primeira bebê que nasceu em 2024. Ela veio ao mundo por meio de uma cesariana no Hospital da Santa Casa de Poços de Caldas, pesando 2,8 kg e medindo 45 cm. A gravidez foi tranquila e a mamãe Emília deu entrada no hospital pouco antes das 6 horas da manhã. A mamãe de primeira viagem estava ansiosa pela chegada da filha. O parto transcorreu dentro da normalidade. Foi mais ou menos umas 5,5, 6 horas. Aí a gente veio para cá e o doutor já veio me atender para poder fazer o parto dela. Eu senti que eu teria que fazer cesárea, porque o meu medo era um pouquinho grande para ter parto normal. Aí por isso que eu optei cesárea. A gente estava numa ansiedade tremenda desde a semana passada, que a gente já tinha vindo com ela aqui, né? Mas foi falso, alarme falso. Aí agora, hoje cedo não teve jeito. Ela já teve que vir para cá já. Graças a Deus correu tudo bem. A bebê e a mãe passam bem. O primeiro filho do casal, eles chegaram tranquilos. Ela com um pouquinho de dor, mas no começo de trabalho de parto, logo já foi feito o parto e já nasceu a Agatha. E aí E aí E aí